Yeah, 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 yeah Iluminada com um sorriso na janela Que ao ouvirme descobriu o tan sol Luz das flores de todas as primaveras Que fez meus sonhos, despertou meu sol Cierra entre as mãos o frio da noite Despierta entre os beijos da pasión Mira sem tristeza meus coros de sonho Dá-me teu carinho sempre mais Manda o amor, manda a luz Manda e me conduz Carne e suor, carne de flor Carne, coração e luz Iluminada com um sorriso na janela Que ao ouvirme descobriu o tan sol Luz das flores de todas as primaveras Que fez meus sonhos, despertou meu sol Cierra entre as mãos o frio da noite Despierta entre os beijos da pasión Mira sem tristeza meus coros de sonho Dá-me teu carinho sempre mais Manda o amor, manda a luz Manda e me conduz Carne e suor, carne de flor Carne, coração e luz Cierra entre as mãos o frio da noite Cierra entre as mãos o frio da noite Despierta entre os beijos da pasión Miras sem tristeza meus coros de sonho Desfenho, dá-me teu carinho sempre mais Manda o amor, manda a luz Manda e me conduz Carne e suor, carne de flor Carne e coração e luz Manda o amor, manda a luz Contra a luz Manda e vole Carne e croisajo